Depois vamos pedir coobie Oi seguimores, tudo bem? Hoje no vídeo vamos ensinar a matar a sede Como matar a sede? Você pega um copo de água e você degusta Música Você vai copiar né? Você tá achando que eu chumpiei alguém né Opa Opa Vai cantar de novo ou você vai colar? É melhor né E after everything I gotta ask you Do you regret about the day is dawn To move on E after everything I gotta ask you Do you regret about the day is dawn You left for me To move on É o vídeo É o vídeo? Tchau 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 Tchau